Clássico 2015 aí. 33 mil a pedida nesse aí. Valeu, Pedro. Você vai botar em vinho pra veria a 2.5 mil? Vem pro Vieria, eu vou ser feliz. Ô, goi! É um carneiro aqui, nessa mala aqui. Olá, meus amigos! Oxe, meu amigo Pedro tá aí, vindo, meu amigo. Vamos ver aqui também. Temos esse carro aqui, ele é 2.014, esse é de 4.5 mil e é um carro bem conservado. É mesmo que tá na garagem de sua casa para servir você, seus meninos, pra você ganhar dinheiro a bota. Olá, meus amigos! Sou Pedro Vieira, apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca Brasil. Meus amados, hoje estou tendo a honra de se encontrar aqui no tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arapiraca para mostrar alguns excelentes carros que se encontra disponível. E antes de iniciar o vídeo, quero dizer a todos vocês que estou candidato a vereador pela cidade de Arapiraca com o número 2213. Me dá essa moral. E estou com Fabiana 22. Meus amados, antes de chamar o meu amigo Adalto Veico para mostrar os carrões que aqui ele tem, quero avisar a todos vocês que na próxima segunda-feira agora vai ser a emancipação política do estado de Alagoas. Aí o feirão vai estar fechado. E agora vou apresentar o meu amigo Adalto. Fala, Adalto! Fala, meu amigo Pedro e fala a todos que estão nos assistindo aí, pessoal. Um ótimo dia aí a todos de coração, né? E pessoal, deixando bem claro aí que nós temos que ajudar aqui o nosso vereador aqui, que é ele aqui que está vindo para nos ajudar aqui. E ele fala aqui de coisas novas aqui, que é de nossos interesses, viu? Para benefício aqui de nossa Arapiraca, pessoal. É isso aí, meu irmão. Vou sim, já está certinho aqui, ó. 2213. É isso aí, pessoal. É nele aqui que a gente deve acreditar que é pessoas humildes como a gente, viu, pessoal? É isso aí. Fala, Bob! Fala, professor. E vamos começar a mostrar aqui, Pedro, essa joia rara aqui que eu tenho. Um espetáculo de carro do jeitinho que eu gosto. Essa aqui é uma X-Port 2020 com 23.000 km rodado. De primeiro dono, um carro zero, excelente. Mostra aí, meu amigo. A galera aí, para a galera ver o que é coisa boa. Está aberto, meu amigo Pedro. Mostra aí. Vou pegar o meu cinegrafista para ele vir aqui. E aí, Betinho, beleza? Olha, galera, que espetáculo de carro. Carro todo limpinho, higienizado. O Adalto vai mostrar aí do outro lado. Adalto! Oi! E esse carro é de uso mesmo, né? Só tem vinte e poucos mil km rodado. Isso mesmo, meu amigo Pedro. É um carro todo original. Ainda está nos plásticos ainda aqui. Mostra o cliente aqui. O som também ainda está emplastificadozinho aqui, da maneira que veio de fábrica. É uma coisa excelente da pessoa comprar e ter o maior amor, o maior carinho por ele e zelar, Pedro. Porque o carro é novo, é zero. É uma coisa extra, viu? Olha, Adalto, aí qual é o valor de um carrão desse? Olha para aí. Dá até vontade da pessoa ficar dentro. Troca um paio. Ô, Pedro, a gente troca. A gente vê o que pode fazer aqui para melhorar. Adorado, meu sonho. Olha aí, chega cheirinho novo, né, Pedro? Olha, é. Aquele cheirinho gostoso. Eu amo esse cheirinho, olha. Esse é um carro desse. Eita, que cheiro. O caba com dez reais na carteira. A sogra, o pai de um cara, a esposa, a gente vai para a praia, fica tão feliz. Vai, vai mesmo, Pedro. Que ano é esse carro, Adalto? Esse carro aqui, ele é dois mil e vinte, meu amigo Pedro. Só tem vinte e três mil km rodado. Um valor excelente, meu amigo Pedro. Estamos pedindo setenta e oito mil nesse carro. E se vier através do canal Coisas de Arapiraca, ainda tem um belinho desconto aqui. Se vier através desse rapaz aqui, ó. Esse aqui é nosso vereador top. Chega para cá, galera. Troca, a gente vende à vista. A gente passa financiamento. A gente só não vende num boleto, meu amigo Pedro. Que eu não aguento não. Que a empresa está fracando aí na promissão. Mas troca no casalzinho de carneiro, coloca. Tudo bom, meu amigo? Jorinha, meu amigo Pedro. Troca sim. A gente só jeito que é para nós fazer aquele belo churrasco para nós, né? O telefone para sucesso é aquele ali. O telefone para sucesso é aquele ali. Nove, oito, dois, trinta e cinco, sete, cinco, oito, sete. Nove, oito, dois, trinta e cinco, sete, cinco, oito, sete. E esse branco aqui, Adalto? Temos também esse ônibus aqui. Esse aqui é o LTZ 1.4 2018. LTZ 1.4 2018. Bem novinho. Esse carro estamos pedindo 62 mil preço negociável, meu amigo. Adalto, esse aqui também é baixa quilometragem. Isso mesmo, meu amigo. É baixa quilometragem também. É um carro muito bem conservado. E o bom dele é que ele é o LTZ 1.4, meu amigo. Onde ele é o Miguel Léo. Ele é a série massa completa também. Infracato, mecânica, funcionando tudo certinho. Placadinho, tudo funcionando perfeitinho, meu amigo Pedro. Aí qual a valor dessa máquina? O valor dessa máquina aqui é 62 mil. E vindo através de coisas de Arapiraca, ainda tem aquele belo desconto. Que coisa boa, muito bom. Temos também esse LTZ 2.013, uma cabecinha só, meu amigo Pedro. Ainda tem outro branquinho para entrar aqui na empresa que não está ponta ainda. Aí qual o valor dessa máquina? O valor dessa máquina que estamos pedindo nesse carro aqui é 31 mil. Preço negociável, meu amigo. Ô, LTZ 2.013, ainda tem um radinho ali para ouvir as suas músicas preferidas. De repente o Guara gosta de um milionário Zé Rico, o Mad Batista, o Guia Internacional, o louvorzinho. Vamos louvor. Repete mais uma vez o ano dele e o valor. Esse carro aqui é 2013, uma cabecinha só, um placadozinho, todo certinho. Muito objetivo de transferir para o nosso cliente. Estamos pedindo nesse carro aqui 31 mil para esse negociável. Solta a máquina aqui, um assaveiro, 2014, estado de zero o carrinho aqui, 2014, 2015, Pedro. Na duas cabeças. Essa deve ter fim de troca, financia. Essa daqui a gente faz de tudo, meu amigo, para deixar nossos clientes felizes, com fé em Deus. Olha, essa é a mais completa de tudo e um preço bom. Esse carro sai por 60 mil, 2014, 2015, meu amigo Pedro. É mesmo. Duas cabeças e assaveiro, pai. A motorização é 1.4? Essa é 1.6, meu amigo Pedro. Então é um veneno de potente. É um veneno de potente, é show de bola, é um carro bom. Aqui na parte de trás, compra do supermercado, coco, jaca, macaxeira, transporte. Aqui dá para levar tudo, aqui a gente leva a família, leva tudo. Muito objetivo, muita coisa, meu Deus. E essa outra marca, né, que seus... Temos também, esse Fox aqui também, 1.0, 2015. 1.0, 2015, um carro espetacular, 4 cilindros, viu, meu amigo Pedro? Porque tem as vezes que ele tem 3, né? Esse aqui é o 4 cilindros, é a versão melhor que tem, né? Que saiu agora, 1.0, completinho de tudo. E esse carro é um preço espetacular, meu amigo Pedro. Esse carro estamos pedindo 40 mil reais nele. E temos preço de venda para deixar nossos clientes felizes e alegres. E só, amor, só o carro... Aí repete mais uma vez o ano dele e o valor. Esse carro aqui, ele é 2015, meu amigo. Dá para ir hoje dois aqui, né? Dá para ir, não dá até voltar agora não, mas depois da sua rupturazinha nós entramos. É, que coisa boa... Que também é irmão dele, esse daqui é 2014, 2014, ele é o Confort Live, a série mais completa que tem, desse carro aqui. E um preço também espetacular, meu amigo Pedro. Esse carro sai por 41 mil, preço negociável, vindo através do nosso vereador Pedro Vieira, coisa de Anapiraca. Olha, você investiu num carrão desse, não é isso, Adalto? Ô, Adalto, vamos olhar aqui a mala dele para nós ver o espaço. E chega para cá, que a gente vai mostrar aqui essa mala aqui, para você ver que é uma mala que cabe muita coisa aqui, pessoal. Dá para trazer até um carneiro aqui, nessa mala aqui. Olá, meus amigos! Oxi, meu amigo Pedro está aí dentro, meu amigo Pedro. Está me fazendo o que, meu amigo Pedro? Ah, meus eleitores, meus seguidores aqui. É, eu tenho cinco anos, meu amigo Pedro, pelo amor de nosso senhor. E esse carro é bom, mas um pouquinho do dia, Adalto. Olha, tem até uma redezinha aqui, tomada de 12 volts aqui. Ô, carro não espetacular! Quer para a gente levar alguma coisa aqui? Tipo, esses dias aqui, eu trouxe uma galinha de capoeira aqui, ó. Que é para ela não vir se batendo, ela vem segura aqui. E realmente é uma mala muito espaçosa, porque as pessoas, às vezes, querem condenar o que não existe. É verdade! Mas é uma mala grande, grande. Oxi! Então, meu amigo Pedro, agora que entrou dentro da mala... É, eu me senti muito bom, assim, bem confortável. Confortável. Aí, meu amigo, por gentileza, o ano e valor dessa máquina... Esse carro aqui, ele é de 2014. Mostra aqui dentro, pessoal, o ambiente aqui do carro todinho. Que coisa mais linda, que perfeição. Esse carro, ele é de 2014, com 85 mil quilômetros rodados. Ele é o mais completo que tem, esse carro aqui. Ele ainda tem comando de rolante, som de liga, rodão, liga leve. Esse carro aqui, ele sai por 41 mil. Vindo através do Pedro Coisa do Iarapiraca, ainda tem um descontozinho. Olha, que coisa espetacular! Gente, é importante, quando você falar com o Adalto, diga aqui, viu, no meu canal, Coisas de Iarapiraca, que uma dessas máquinas está esperando por você. Ele diz, é um carrinho mais baratozinho, né, Pedro? Sim. Se não puder comprar um carrinho mais caro, mas a gente a gente aqui também. Temos esse carro aqui, ele é de 2014. Mostra uma garganta. Esse carro aqui também tem uma perfeição muito boa. Vamos mostrar aqui a frente do carro. Olha pra que perfeição. E esse carro é um preço bom, meu amigo Pedro. Estamos pedindo esse carro aqui de 34 mil reais. Ainda temos preço de venda. Esse é lindo, viu? Temos também essa Saveiro aqui, irmã daquela ali. Só que essa daqui é gabininha pronta pra roça mesmo, essa daqui. Esse carro aqui, ela é de 2015, 2016. Está aberta aqui, perdão? Olha! E ela não vem de ver, não, aqui. 2015, 2016, pelo preço muito bom, Pedro. Esse carro aqui, ele sai por 45 mil. E é um carro bem conservado. É mesmo, Galco. Pode bater pela fecha. Ah, que legal! Ela gosta, assim, de um esfregão bom. Olha aqui a parte de dentro, aqui, galera. Pra vocês verem que está tudo arrumado, tudo bonitinho. Tem até um sonzinho, né? Ela está ouvindo as músicas preferidas. Tem até um sonzinho, ela é completinha de tudo. E o Agela, pelo menos que a gente dá tanta risada dentro. É, o Gatorrinho, você também é gostoso demais. Começando esse verão, não é gostoso? Ó, pneus novos, carro branco, lindo. Está só dizendo, ó, filho de Deus, filho de Nossa Senhora, venham me buscar. Eu quero estar na garagem de sua casa para servir você, seus meninos, para você ganhar dinheiro a porra dessa máquina. Antes de falar sobre o Celto, o Adalto tem uma novidade aí para todos vocês. Isso mesmo, galera. Olha, galera, para a nossa segurança aqui, uma coisa que eu estava combinando aqui com o meu amigo Pedro, ele até falou que realmente é mais seguro e realmente é a mesma. Através de tantas coisas que estão acontecendo aí, tipo muito golpe, né, meu amigo Pedro? Sim, verdade. Diversos amigos nossos levam muito golpe. Chega aqui, hoje mesmo teve um que falou aqui, eu fiquei muito triste por conta disso aí, que é uma coisa que a gente não quer e não aceita. Mas o que é que acontece? Infelizmente, é o que mais está acontecendo. Estamos fazendo um escritório agora aqui, uma organização total aqui, tanto para mim como para o meu amigo Pedro aqui também, esse escritório, né, Pedro? Que não está pronto ainda, né, meu amigo Pedro? Mas já está uma estrutura muito bonita. Uma estrutura muito bonita, logo em breve, com fé em Deus, está pronto. Fizemos um banheiro aqui para atender nossos clientes melhor, um cafezinho, um biscoitinho, né, Pedro? Eu gosto, né? Isso mesmo, eu gosto também de agitar tanto a gente como nossos clientes também. E a gente está fazendo esse escritório para puxar sinistro, leilão, puxar extrato de carro, fazer todos os trabalhos para que vocês não estejam caindo em golpe. O melhor que a gente puder fazer, a gente faz sim. E aqui a gente vai puxar para saber se o carro tem sinistro de leilão, para saber se o carro tem alguma queixa, se já foi sinistrado, se tem multa, o que quer que seja, que a gente vai fazer esse trabalho, viu, pessoal? Especialmente para vocês, que são nossos clientes, que a gente só quer o melhor para vocês. Soltar a máquina aqui, ela é 2012, esse carro completinho de tubo. Ela é um LT, mano. É um LT, sai com esse engate. O cara vai com esse engatezinho aqui, que ele está um pouquinho feio, mas é só botar as coisinhas, os acessórios dele tudo no ouvido, que não fica aí. E esse carro tem um preço bom, Pedro. Ele é 2012, completinho de tudo. Estamos pedindo desse carro aqui, abrindo o jogo, mas não diga para eles não. Estamos pedindo 28 mil, Pedro. Sai para 27 mil, Pedro, esse carro. É mesmo, Nelson? Sai para 27 mil. E aí para a nossa audiência maravilhosa, sua auto-veículo de Coisas de Arapiraca e a eleição do Pedro Vieira. Qual é o telefone do sucesso lá, auto-veículo? Sucesso é 982-35-7587. 9, 82-35-7587. O Rio Grande do DND é 82 de Alagoas. Isso mesmo. Que Deus abençoe vocês todos, galera. Sucesso. No feirão de veículo, que fica as margens da rodovia, a L-110 Arapiraca e Alagoas. Meus amados, na próxima segunda-feira vai ser a emancipação política do estado de Alagoas. Esse tradicional feirão de veículo vai estar fechado. Eu vou chamar meu amigo Júnior. Fala, Júnior. Fala, Pedro. Tudo bom, Júnior? Belezinho, meu irmão. Beleza. Contagem, pessoal. Júnior vai ser papai, né? Já sou. Ah, que benção. Parabéns. Ela está com um mês e meio já. É um rapaz, é? Uma menina. Ah, é uma moça. Qual é o nome dela? Isis. Um grande abraço para Isis. Qual é o nome da mulher? Samila. Samila. Deus abençoe esse casal. Amém. Meu amigo Júnior, e esse carrão, o que falar mais dele? Fox Trend 2010, 1.0, extra, viu? 4 tênis novos, comprei tudo, vídeo nas quadras. Olha que carro. Deração lá, tudo. Que carro bonitão. Olha aí. Que carro, hein, cara dele. Olha. Um cara muito novo. Sim. Tudo novinho, tudo original, com cheiro de novo ainda, né? Ô, carro lindo. Aí, Júnior, qual é o valor desse carrão? 31 mil a pedida, Pedro. Olha, 31 mil. E se a galera disser que viu aqui no meu canal Coisas de Aracaraca, olha gente, e o Júnior tá aqui, é Costa Automóveis, tá aqui sempre de forcas abertas, de segunda a sexta. Ou se tá sábado. E domingo também a gente vem. Não é ligado. É só entrar em contato. Ô, Júnior, aí esse carrão você só vende à vista ou vende fiado? A gente vende financiário, pelo banco. Ah, mas não... Troca também. Mas não vende não na promissória? Não, promissória não. Mas troca numa copzinha? Troca toda aonde. Ah, que beijo. É aquele, Júnior? Isso. 993164921, Júnior. Ou 96210495, falar com o Josias. E aí, beleza? E esse Celta? 2011, esse é o Celta Life 2011. 4 mil jogos. Todos os vídeos originais. Agelando, alarga, trava. Todos os bancos originais também, muito novo, conservado. 117 mil rodados só tem. Olha, monta aqui, meu subjetivo. Tá o parque traseiro dele, tá o novinho, Júnior. Tá muito bom. 4 portas, mecânica, funcionando tudo perfeitamente. Tudo perfeitamente. Suspensão, toda pontinha, não bate nada. Píneos novos. Empracado. Coisador, empracado. Hoje o Júnior aqui chegou, pagou, expressiu, viu? Galera na hora. Aí, qual é o valor do Celta? Ele dá 27 mil, Pedro. Poxa, 27 mil mais barato do que uma moto Saara dessas que chega. Uma moto que leva duas pessoas e aqui leva cinco na tranquilidade. Com certeza. 27 mil ainda tem descontrolhica. Com certeza. Meus amados. Com 27 mil, Júnior, o cara chega em uma concessionária autorizada. Só sabe que 10% de entrada é para comprar um básico financiado de 200 parcelas. Aqui com 27 mil, você vai ser dono desse carrão e esse outro aqui, Júnior. Um no Way, 2011 também, completinho, completinho, 4 pneus novos, todos os vídeos também originais. A gente está vindo aí 28,500. 28,500? Isso. Olha, gente, que carro, é 1.0, né, Júnior? 1.0, há 112 mil rodados só. Olha, não tem um rádio, mas tem uma pré-disposição para o cara instalar um rádio, né? Tem sim, com certeza. Olha, gente, então vem para cá adquirir esse carro que um desses aqui está esperando por você. Hoje um e esse outro aqui? 430 também, em 2014 esse aqui. Tem um 2010 e tem um 2014. Esse é lindo, viu? Olha. Completado também, vindo nas quatro, direção, arco-condicionado. Carro que entrega muito conforto, é um carro muito confortável. Para mim, para pôr um carro confortável e custo-benefício, é eu só. É eu só, não é o valor ganho. 37 da pedida nesse aí. Então, gente, se você quiser, entre em contato ali com o Júnior e vencer bando esse carrão. Oi, Júnior, quanto é esse moleque de cebola e batata? Estou aqui no convite aí. Ah, 20 reais, mas se a galera comprar um carro, você dá isso aqui, brinde? Estou, estava aqui. Ah, que benção. Então vem para cá, gente. Tradicional ferrão de veículo. Pô, Júnior, e essa é outra máquina? Esse é um LTE 2015, esse carro. É uma máquina de veículo, é uma máquina de veículo, é uma máquina de veículo. É a roda de LTZ, quatro mil novos. Gostei desse carro? Esse aqui é com MyLink, multimídia MyLink, 95 mil rodados só. Está novinho. Aí, quando os requisitos, digamos que eu, qual é o valor dele? 44 mil, perdida. Digamos que você venda, suponhamos que você venda ele por 43. Aí, eu chego aqui, qual é o jeito que eu pago? Em expressão de Pix ou no cartão? Só que faz. Não sei quem diz, expressão de Pix, cartão a gente passa também, então acrescenta o juro da maturita, né? Ô, Júnior, eu digo assim, dinheiro, porque tem gente que às vezes vende de fora, né? E quer comprar um carro aqui aí, pra chegar com quase 50 mil reais no bolso. Não é arriscado, não? Mas aí, é de cliente, né? A gente só usa o dinheiro em expressão, né? E o nosso organizador aí, nosso amigo, o Júnior, disse que aqui tem até policiais paisando armados para manter a paz e a segurança. Então, venha, gente, aqui você está bem guardado. E aqui já puxa a documentação, já olha tudo certinho. Tudo pronto. Pagou, transferiu, uh, você vai embora. Boa felicidade. Ô, Júnior, aí, por gentileza, repete mais uma vez, um ano ou um valor desse caso? O Júnior LT 2015, pedido aí 44 mil pra negociar. É 1.0? 1.0. Olha quem quer um carro de família para entrar com seus bebê-leite aí, lá no pré-scola, só é fronteira aqui, é muito lindo. O comércio muito bom também. Ô, Júnior, o camarada aqui quer um sedã diferenciado, esse daqui. O A6 2015 aí, pra quem está programando um carro pra entrar no aplicativo, esse é o canal, carro que tem ano, completa assa de tudo também, quatro pneus novos, parabéns original de fábrica também, via interna, muito novo, bancada zera. É só chegar aqui. E vem pra cá negociar, não tem preço. Qual é o valor dele? 33 mil a pedida nesse aí. Ele é que ano mesmo? 2015. Olha aqui, 2015, mas com carinha, de 2016, esse tá lindo. E o antigo dono dele era da linda cidade de Feira Grande, Aladuco. Feira Grande, vizinho aqui da Rádio. Olha que bacana. Então, gente, se você quiser um carro bom, pra nós finalizar, Júnior, aqui com chave de ouro, qual é o telefone do sucesso? 99316-4921. 99316-4921. O Júnior troca, vende e financia. Com certeza. Só não vende piada, que vai ficar pagando por semana. Não, não. Não vai ficar pagando por semana. Então, meus amados, dia que viva aqui no canal do Pedro Vieira, do Câncer de Ara Pirate, do Júnior, mais do Jócia, que é o dois sócios aqui, vai lhe dar um baita no início. Fica pra cá, vem negociar. Valeu, Júnior. Júnior, você vai votar em quem pra Ferreira e Adolescina? Pedro Vieira, você que tem isso. Oh, glória, valeu. Obrigado, Júnior. Aí, meus amigos, com essas excelentes imagens, vou finalizar por aqui, mas na certeza de que vocês gostaram. E, por gentileza, gostando, deixa aquele joinha, diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus você está vendo essas imagens. E o tradicional feirão de veículos fica aqui, as imagens da rodovia AL110. Lá na frente já é a rotatória da Polícia Rodoviária Estadual, que já é a rodovia AL220. Vindo de lá pra cá, tem a Universidade IFAO, e coladinho tem o tradicional feirão de veículos, sentido da cidade de Taquarana. E com essas excelentes imagens, vou finalizar por aqui e espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Pedro Vieira, 22-113.